Será que a Finclass vale a pena? Nesse vídeo a gente vai te mostrar tudo o que existe por dentro da plataforma e como você pode usá-la da melhor maneira para você aprender a equilibrar o seu orçamento e obviamente investir melhor para alcançar a sua tão sonhada independência financeira. Então bora para o vídeo! Bom, começando pela principal pergunta, o que é a Finclass? A Finclass é uma plataforma de educação financeira e investimentos. A maior do mundo no quesito número de alunos. Os temas dentro da plataforma são os mais diversos possíveis. A gente tem conteúdo que vai desde mentalidade do investidor, educação financeira, matemática financeira, passando inclusive para assuntos mais específicos quando o assunto é investimentos. Ainda fixa, ações, fundos imobiliários, criptoativos, investimentos internacionais e por aí vai. E todos esses temas são abordados por especialistas na sua área. Pessoas com anos, décadas de experiência em cada um desses assuntos. O objetivo da Finclass é reunir os maiores especialistas dentro desses assuntos para te tornar um investidor cada vez melhor. E quando o assunto é qualidade de vídeo, a Finclass também não decepciona. Todos os conteúdos são feitos em altíssima resolução para que você tenha uma experiência de cinema aprendendo sobre um assunto que vai te tornar cada vez melhor em termos financeiros. Além de toda a qualidade, quando a gente fala de gravação e produção audiovisual, a Finclass oferece várias ferramentas que se complementam ao conteúdo gravado em vídeo para que você consiga colocar tudo o que você está aprendendo na prática. Agora que eu te falei um pouquinho mais da Finclass, vamos ver as diferentes modalidades de conteúdos que tem dentro da plataforma? Vamos começar pelo principal, que são as Finclasses. As Finclasses são as aulas ministradas pelos grandes especialistas em cada um dos temas que vão desde educação financeira a investimentos. Lembrando que todos os professores são especialistas em suas áreas. Cada uma dessas Finclasses tem de 9 a 15 vídeos sobre determinado assunto. E a gente está falando aqui, somar todos esses módulos, de aproximadamente 2 horas de conteúdo sobre cada tema em específico. Tem Finclasses que é mais elaborada e chega a ter quase 4 horas de conteúdo. Mas são Finclasses totalmente detalhadas e que podem te mudar de patamar quando o assunto é investimentos. E quando o assunto é professor, nós reunimos os melhores. Para você ter ideia, a gente tem aula aqui com, por exemplo, Howard Marks. Se você não sabe, ele é o fundador da Oktree, uma das maiores gestoras de fundos de investimento dos Estados Unidos. Atualmente, a Oktree e o Howard Marks têm aproximadamente 160 bilhões de dólares em patrimônio gerido pela gestora. Se não bastasse isso, Howard Marks tem mais de 40 anos de experiência no mercado financeiro e ele é o autor do livro O Mais Importante para o Investidor. E ele dá aula na Finclasses sobre sabedoria financeira, como não poderia ser diferente. Nós também temos aula com o Tiago Nigro quando o assunto é diversificação. Se você não conhece, o Tiago Nigro é o maior influenciador de finanças do mundo e é um dos pais da Finclasses, que também se tornou a maior plataforma de educação financeira e investimentos do mundo. A aula do Tiago sobre diversificação é baseada no método ARCA, sobre como ele acredita que seja a melhor opção para você dividir o seu patrimônio investido para buscar a tão sonhada independência financeira. Além do Tiago Nigro, a gente reúne outros grandes influenciadores de finanças aqui do Brasil, como por exemplo, Natália Arcuri e Bruno Perini. Já passando um pouco mais para o assunto mais específico sobre investimentos e empreendedorismo, nós temos aula, por exemplo, com o Guilherme Meiximol, o fundador da XP Investimentos. Temos aula com o Pedro Malan, que foi ex-ministro da Fazenda ou Ministro da Economia no governo Fernando Henrique Cardoso e dá aula sobre economia brasileira. Além de várias outras Finclasses, você conta, inclusive, com a minha, sobre renda fixa ativa, que eu te mostro como ativos simples de renda fixa, como títulos públicos, podem te ajudar a alcançar retornos muito superiores à bolsa, inclusive com risco muito mais controlado. Eu falei aqui sobre algumas Finclasses, mas você tem várias outras com referências, cada um em seu mercado específico. E detalhe, não só referências no mercado brasileiro, como referências globais. Tudo que eu falei até agora é com relação às Finclasses. E agora eu vou passar um pouquinho sobre os outros pontos que são abordados dentro da plataforma. Uma das modalidades mais queridas pelos assinantes são os Finbooks, onde especialistas do mercado financeiro analisam e dão sua visão sobre um determinado livro que moldou uma boa parte da sua carreira ou do seu pensamento crítico quando o assunto é finanças e dinheiro. Alguns dos Finbooks analisados pelos nossos especialistas são O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre, Os Axiomas de Zurique. Tem vários outros livros que você vai conseguir tirar insights importantes com especialistas do mercado, que talvez você tenha até lido o livro, mas não tenha conseguido retirar esses conteúdos ou esses pensamentos valiosos que os nossos especialistas conseguiram. Para tirar insights desses livros, a gente trouxe nomes de peso, como Thiago Negro, Bruno Perini, Charles Mendel Vicks, inclusive Morgan Housel, que foi o próprio autor do livro A Psicologia Financeira, que hoje é um best-seller no mundo quando o assunto é educação financeira. Uma outra modalidade dentro da Finclass são as séries, em que a ideia é produzir documentários super aprofundados sobre um tema específico, trazendo, obviamente, os maiores especialistas de cada mercado. E aí, não só aqui do Brasil, como no mundo inteiro. Um exemplo desse material é o documentário chamado Money ID, em que a gente reúne vários especialistas no mundo inteiro para falar sobre a origem e a evolução do dinheiro. Um dos participantes desse documentário foi o Muhammad Yunus, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Então, pensa na qualidade do conteúdo que você vai ter acesso aqui. O documentário mais recente que a gente divulgou na plataforma é o do Real Arruina, um documentário extenso sobre a origem da nossa moeda atual e a evolução da economia brasileira desde então. A gente vai acompanhar a evolução da economia brasileira por quem a fez. A gente está falando de nomes como Fernando Henrique Cardoso, Pércio Arida, Marcos Lisboa, Helena Landau e vários outros participantes importantes da economia brasileira nas últimas décadas. A história da economia é por quem realmente a construiu. Uma modalidade nova na plataforma da Finclass, mas foi muito pedida pelos assinantes, é a famosa jornada. A ideia da jornada é te indicar aulas para que você aprenda a analisar uma ação da melhor maneira possível. E para tudo isso, nós vamos te indicar um cronograma de aulas. Sendo assim, no final, você deve estar apto a fazer uma análise de uma ação. Então vamos supor que quando você assinou a Finclass, você tinha um objetivo muito claro em mente. Você queria montar uma carteira de investimentos. Nós vamos sugerir uma jornada para que você assista algumas aulas para que ao final você seja capaz de montar uma boa carteira de investimentos. Detalhe, mostrando exatamente o quanto você tem colocado a sua grana em cada classe de ativos dentro do mercado brasileiro. Você saiu do ponto A, não tem uma carteira de investimentos, ao ponto B, sei exatamente cada passo que eu tenho que completar para montar minha carteira de investimentos da melhor maneira possível. E fica tranquilo porque essa jornada é dividida em módulos e você não precisa assistir tudo de uma vez. Você pode separar um tempinho ao longo do seu dia e semana para que você vá cumprindo cada um desses módulos ao longo do tempo. Além de todas as modalidades que eu já comentei aqui, a gente tem uma ferramenta exclusiva para quem é assinante Finclass, a maior comunidade de investidores do Brasil, o FinClub 2.0. Com o FinClub 2.0 você tem uma gama de espaço para iniciar algumas discussões sobre investimentos, finanças, se você queira tirar alguma dúvida com outros participantes da comunidade, inclusive compartilhar alguma das suas conquistas recentes. A comunidade já está bombando e todos os dias temos dezenas e até centenas de comentários novos. No FinClub você pode ter suas dúvidas respondidas por outras pessoas, com os outros participantes e até iniciar debates interessantes sobre o que está acontecendo com a economia brasileira, com os ativos de renda fixa, as ações, fundos imobiliários e por aí vai. Se tem algum lugar do Brasil para você iniciar uma boa discussão quando o assunto é investimentos, economia e educação financeira, é no FinClub 2.0. Agora, respondendo a pergunta, assinar Finclass, será que vale a pena? Olha, pelo preço e todos os conteúdos que eu passei aqui que você vai ter acesso, eu já diria que sim. Mas eu sou suspeito para dizer que vale a pena assinar a Finclass, certo? Então eu vou deixar aqui o depoimento de alguns dos nossos assinantes para que você tire suas próprias conclusões. A Finclass, na verdade, não só ajuda você na parte financeira, né? É para a vida, mentalidade, é tudo. A Finclass é transformadora, tem um conteúdo que, na minha avaliação, abrange ali desde quem está, de fato, começando, até conteúdos mais avançados, obviamente. Depois que a Finclass entrou, abriu. Foi onde eu quis mudar mesmo de profissão. Agora eu quero entrar para a área mesmo de Finanças. O que tem dentro da plataforma, tudo que vem do grupo, isso é consequência do eu vou ajudar você a sair desse lugar, eu vou ajudar você a ter uma vida melhor trabalhando. Quando você trabalha honestamente, né? E você consegue, assim, trazer para a tua família a dignidade e transferir também o conhecimento que você absorveu, na minha posição, com 35 anos, hoje, assim, é a minha realização. Depois que você assina a Finclass, você vê outra pessoa, que eles te ensinam e você fala, nossa, como que ninguém nunca me falou isso? Por que eu não sabia disso antes? Tanto de aulas que tem ali, que foram apresentadas nesse ano, para mim, esse conhecimento é, por isso que a Finclass é, principalmente, muito alto. E eu não vim sozinho. Eu tenho um irmão também, que é na vida, um amigo meu, que a gente fez Finclass junto. A gente investe junto. Aí foi os dois, um ensinando ao outro, para a gente ensinar aos outros também, o que a gente aprendeu. E aí